Olá meus balõezinhos flutuadores quero anunciar que chegamos a 101 inscritos e para recompensar vou fazer sorteio de GIFI de cardírio de 10 reais. Sinto muito mas minhas condições também não são boas mas se der irei presentear o segundo lugar também. Vou explicar como vai acontecer o sorteio primeiro eu irei fazer as perguntas em um vídeo depois vocês irão no Instagram e vou deixar o link aí na descrição e depois vocês vão responder perguntas lá no Insta me mandando mensagem serão 10 perguntas mas tem um porém tem que colocar todas as respostas de uma vez. Não é manda a primeira mensagem depois a segunda e a terceira terá que manda todas as 10 respostas alinhadas e numeradas. Como este exemplo que estou mostrando primeiro que responder corretamente irá ganhar o sorteio irei deixar avisado que os mais prováveis ganhadores são os que aqueles que realmente são fãs do canal e os que assistiram todos os vídeos. Dei fazer as perguntas em um vídeo normal de Arquimobile para garantir que quem irá participar do sorteio será inscrito do canal. Boa sorte e até o próximo vídeo.